É isso aí minha galera, estamos aqui em Gijoca, Badabia, fazendo o melhor da seresta E essa aqui, composição minha, com meu amigo Almeida do Brega Tá no novo CD, vamo lá Nossa Pachona Por onde ela anda agora preciso saber Será que ela está com outro só pra me esquecer Tudo que eu fiz por ela foi tudo em vão Só ficou a cicatriz no meu coração Se ligo pra ela, não quer me atender Tô pra ficar maluco, de amor por você Se ligo pra ela, não quer me atender Tô pra ficar maluco, de amor por você Gildeniz Araujo, o seresteiro apaixonado Por onde ela anda agora preciso saber Será que ela está com outro só pra me esquecer Tudo que eu fiz por ela, não quer me atender Tô pra ficar maluco, de amor por você Tudo que eu fiz por ela, não quer me atender Tô pra ficar maluco, de amor por você Se ligo pra ela, não quer me atender Tô pra ficar maluco, de amor por você Tô pra ficar maluco, de amor por você